Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? No vídeo de hoje a gente vai confeccionar um cartão. Esse cartão foi inspirado em duas artesãs estrangeiras que eu admiro bastante, que são a Jennifer McGuire e a Vicky Papaya Null. Esse cartão é uma mistura entre os cartões, os modelos de cartões, chamados de Shake Card e o Fold Card. No Shake Card eu vou me inspirar na Jennifer e ao invés de utilizar acetato ou papel vegetal, eu vou utilizar a Thule. Para fazer esse cartão eu vou utilizar basicamente dois sets de faquinhas, que são esses daqui. Esse da Sizzix, esse modelo de bolo aqui, e esse outro aqui que eu comprei no grupo chamado Elize Scrap. A Elisette Berak, ela nomeia esse aqui, esse set, como um DC03, esses coraçõezinhos aqui. São dez corações com formato de costurinha. Além dos dois sets de faquinhas, a gente vai utilizar os papéis. O de base, para fazer a base do cartão, ele mede 11 polegadas de largura por 6 cm de altura, que dá mais ou menos 27,94 de largura por 15 de altura. Por que que eu passei as medidas em polegadas, gente? Porque eu vou fazer um vim, utilizando a minha vincadeira aqui. E como ela é medida em polegada, eu fiz a marcação a partir dela. Tendo sua base de 11 por 6 polegadas já recortada, a gente vai vincar primeiramente. A partir da borda esquerda, para a direita, nós vamos vincar a 2,3 quartos de polegada. Daí, viramos o papel e vincamos novamente a 2,3 quartos de polegada. E se você tem alguma dúvida de como trabalhar com polegadas, assista esse vídeo que eu vou deixar aparecendo agora aqui nos cards e na descrição do vídeo, para que você possa sanar suas dúvidas. Feito, então, os vincos. Nós vamos dobrar o papel. Mas, antes de dobrar, eu gosto de já fazer o recorte conforme eu quero fazer o modelo que eu imaginei. Eu vou pegar lá meus sete de faquinhas, vou utilizar esses três maiores aqui. Nesse primeiro momento, eu vou utilizar o menor. Para que eu recorte uma bandinha do coração aqui. Só que eu vou fazer a marcação para que ele fique mais ou menos centralizado. E, novamente, em polegadas, a gente vai marcar a partir da borda inferior, uma polegada e um dezesseis avos. Que dá aproximadamente 2,75 centímetros. A partir daqui, eu já sei onde que a pontinha do meu coração deve ficar, para que ele fique mais ou menos no meio. Embora a base da minha Sizzix seja magnética, eu gosto de prender, gente, com uma fita crepe, para não correr o risco de correr durante a passagem na máquina. Uma vez feitos os recortes, a gente reforça o vínculo. Aqui está o primeiro passo da nossa base. Para fazer agora, é só a gente colocar um papel aqui, pela parte de fora, para que fique-se melhor o tule e para decorar também. Eu escolhi esses dois tons de papel, onde eu já recortei aqui, no tamanho certo. Vou fazer as marcações e vou recortar. Dessa vez, eu vou utilizar o coração, os dois corações maiores. Lembra que esse aqui da base, eu utilizei o coração menor. Aí, o segundo papel que eu vou pôr aqui, para fazer uma segunda moldura, vou utilizar esse aqui, tamanho médio. E o no de fora, que vai ficar por último, será esse aqui, tamanho G. Para que fique uma cascata de padrões de papel, olhando de cima para baixo. E o procedimento de recorte é o mesmo, gente. Eu fiz uma marcação na parte inferior, para que eu possa centralizar melhor os corações. E vou passar para vocês as medidas aqui. Esse aqui, que vai ser com o coração maior de todos aqui, Ele tem 12 centímetros de altura. A gente vai marcar a 3 oitavos de polegada da base inferior, ou mais ou menos 1 centímetro e meio. O tamanho médio, que é para esse outro coração aqui, que tem 10,7 centímetros de altura. Nós vamos marcar aqui da borda. 13 e 16 avos, que dá mais ou menos... 2,1 centímetros de altura. E agora, eu vou lá cortar. A primeira vez que nós tenhamos cortado todas as bases que vão compor o cartão, era de a gente começar a montagem e aplicação do tule. Os tules já estão devidamente cortados aqui. E aí, eu dobrei ao meio. Passei a ferro com uma flanelinha em cima, para marcar um pouquinho aqui, o lado. E aí, a gente vai colar uma parte dele em cada uma das abas do coração. Sempre com a parte que está dobrada, gente, para o lado de dentro da abertura aqui do cartão. Porque a gente vai rechear ele com algumas coisinhas. Com o auxílio da cola em fita, essa aqui é da Faber Castell, mas tem de diversas marcas atualmente. A gente passa aqui para fixar na base do cartão. E como o nosso cartãozinho é um shaker card, também, é hora da gente rechear ele. Eu vou utilizar essas lantejouas aqui em forma de florzinha. Ela é bem graúda, tá vendo? É importante salientar para vocês o seguinte. O tule, ele tem umas aberturinhas aqui, ele não é todo selado como papel ou acetato. Então, se vocês colocarem algum enfeite muito pequenininho, ele vai transpassar. Ainda que esteja um sobre o outro, vai haver alguma abertura e pode cair o seu recheio, né? O seu shaker. Então, é importante que vocês escolham alguma coisa grande. Colocado, então, o recheio, a gente vem colando as bases que vão compor a decoração do nosso cartão. Agora, é só repetir o processo do lado oposto. Então, vamos lá. Uma vez terminado o nosso shaker card, nós vamos fazer agora a parte do fold card. Para fechar o fold, gente, eu vou colocar esse bolo aqui, que eu fiz com aquela faquinha que eu mostrei no começo da Sizzix. Onde eu fiz uns relevos com a placa de embois e fiz uma sobreposição de papéis. E eu vou colocar ele aqui. Ele vai ser o fechamento do nosso fold card. Para isso, para fechar, eu vou utilizar imãs, desses bem fininhos. Eu já adesivei eles com um pedacinho de fita dupla face. Vou colocar eles aqui no fundo do bolo. E o outro vai ficar na parte do papel. Só que antes eu quero esconder esse imã aqui. Aí, eu fiz um outro recorte com a mesma faquinha pra colocar aqui atrás. Pra dar uma camuflada nesse imã. E o outro vai ficar no fundo do bolo. Agora, é só terminar de colar o bolo aqui. Tomando cuidado pra não passar no tule. E não acabar grudando lá atrás. Pra fazer um acabamento, gente, na parte interna. E a gente esconder esse imã aqui. Eu cortei um pedaço de papel pra que a gente possa fixar aqui. Só que daí, eu vou aproveitar e vou pôr o meu sentimento do cartão aqui nessa parte. E já fiz uma marcação a lápis aqui, antes de colar o tule. Pra eu saber mais ou menos onde que eu devo carimbar. Onde que eu devo colocar o sentimento. Já fiz a marcação e deixei tudo prontinho aqui na minha base de precisão. E eu vou fazer um embose. O sentimento com um embose dourado. Pra combinar com a decoração do cartão. Terminado o sentimento do cartão. E está prontinho, gente. O nosso shaker fold card. Eu espero que minha amiga goste do presente que eu vou dar pra ela. Eu espero que vocês tenham gostado também. Que inspire vocês a criarem projetos. Usarem essas técnicas em outros cartões, com outros temas. E até em convite. Me lembrou muito um convite de casamento por conta do bolo. Mas aí é só deixar a nossa imaginação comandar. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por assistir nesse vídeo. Obrigada aos que me seguem. Se você é novo por aqui. Não deixem de se inscrever. Pra acompanhar todos os vídeos que eu lanço toda semana. Muito obrigada pela companhia de todos, gente. Beijocas no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.